Momento com Deus. A palavra de Deus fala sobre não ter medo. Não temas que eu te resgatei, te chamei pelo nome. Eu sou teu Deus, tu és meu. Deus fala isso para o povo de Israel. Deus fala isso para você hoje, não tenha medo. Que medo é esse de afundar, de dar errado e se não der certo, como se você não tivesse um Deus? Que medo é esse do futuro, da situação, do que te possa fazer o homem? Você tem um Deus. Nós temos um resgatador, um remedor. Quando passar pelas águas, você não vai se afogar. E se eu me afogar, a mão do Senhor te levanta e te traz à tona para respirar e te faz andar sobre as águas. Essa é a fé, esse é o nosso Deus. Ele não desampara, Ele não te deixa. E quando vier a tempestade e quando tudo estiver escuro, negro, raios caindo, Deus é o seu alto refúgio, o socorro bem presente na hora da tua angústia. Um Deus que te guarda, um Deus que te ampara, um Deus que te diz não temas, eu te ajudo, eu te esforço. É um Deus que é o teu alto refúgio, Ele é o teu alto refúgio, não tem plano B. Deus é o plano A, o plano único, Ele é o teu salvador, Ele é o teu resgatador. A quem temerei? A quem recearei? Palavras? Situações? O que pode o homem fazer comigo? Você tem um Pai. Lança sobre ele agora todo esse medo, essa ansiedade. Eu quero orar por você. Pai, visita essa pessoa agora, no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Tira do coração esse medo, essa angústia. Tira de dentro dela, Senhor. O medo da tempestade, do futuro, o medo da água, do fogo, o medo das palavras, das situações. Senhor, abre a mente dela agora, dá o alívio. Abraça ela, Senhor. Meu Deus, tira da mente dela todo o peso, toda a tribulação. Eu creio num Deus vivo. Toma ela em tuas mãos agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, desse mal, dessa tribulação, desse medo. Seja livre agora, em nome de Jesus. Receba a paz. Receba o alívio. O Espírito Santo, Ele te toca agora. Ele te abraça. Receba a alegria do Senhor. Receba o alívio. Receba a certeza que você não está sozinho. Receba agora o amparo do Senhor, em nome de Jesus. Você tem um Deus. Você tem um resgatador, um remidor. Você tem Jesus, o nosso Salvador. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Ainda que seja impossível. Para Deus, tudo é possível. Creia somente. Creia somente. E será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa. Amém?